Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, filho de Yansã Yansã é mãe do trovão Tataê, bate cabeça E logo tem tudo nas mãos Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Deixa a chuva chover Deixa a água rolar Deixa a pedra quebrar Deixa o vento ventar Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tataê, filho de Yansã Yansã é mãe do trovão Tataê, bate cabeça E logo tem tudo nas mãos Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Peço licença pra me retirar dessa roda Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê Tataê, Tata de Gongolelê